e agora vamos caminhando mas vou passar pelo meio aqui vou passar pelo meio aqui ali certo obrigado agora vamos embora agora sai lá pela rodoviária agora aí eles aí aí senhor fala a ala aí você vai ser bom decorou aí se alguém falar o nome do canal tem desconto para a promoção mas é o chifrudo e aí é material sintético ele é chifre mesmo chifre da vaca algum chifrudo deixou de ser traído irmão quanto que tá juninho plus tem cinto ó cinto ó oitenta reais tá oitenta reais tem cela cela tá o trezeiro cinquenta ah é que hora que começa a funcionar geralmente aqui seis horas da manhã seis horas da manhã e vai ter que hora oito e dois vai ter umas cinco horas aí pessoal amiga vai ser bem atendido pelo irmão aqui irmão boas vendas para você ver se chegar falou aí ó tem canivete aquele que fecha né quem quiser comprar chifre só vim aqui ó chifre só que canivete ó ó esse preto aqui é material que ele é se é a é essa espada do samurai um tá duzentos a duzentos bonita e esse que que é esse aqui eu tive que botar cachaça tá sessenta reais e aí é legal chique esse aqui é baga só puxar se é d'água só é com uma d'água dessa aí tá sessenta limita d'água hein chique irmão boas vendas para você desculpa alguma coisa ó quem vem aí procura pelo nome aí sim aí sim aí sim aí sim aí sim aí sim aí vou postar toda semana aí falou o pessoal atendimento dele aí é top ó oitenta reais top tênis e aí 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 o pessoal aproveitando iniciando esse vídeo já deixo um abraço para Clara Diniz começando mais um vidinho começando mais um vidinho para vocês curta, compartilha, se inscreva pegar alguns preços que eu consegui pegar para vocês já deixo um abraço para o Newton Cavechia se não me engano é de Minas Gerais que há várias foi um dia maravilhoso vamos para gastar um pouco apertei o zoom errado aqui ó tênis setenta reais vinte e cinco reais a camisa bonitas mochila lindas estampas bermuda uma e vinte e cinco duas por quarenta e cinco melhor levar duas sai mais em conta aproveitando já deixar um abraço para o Vander eu agradeço pela participação aqui em nossos vídeos camisa de times e não eu Obrigado. Obrigado. Toalhas, ó. Então já deixa um abraço para a Yolanda. É que ele pediu pra mim, né? Pessoal, aqui ó, loja tá barato. Aqui tá barato mesmo, hein? Bom dia. É que o inscrito pediu toalhas, ó. E a de time, você tem de time? Tem, oficial, 79. Ah, esse aqui é o pano mais grosso? É, esse aqui é 100% algodão, pré-lavada. É, 100% algodão. Qual de time você teria, hein? De 100 aqui. Tem esse modelo aqui mais inferior, mas ele é bem facinho, ó. Ah, sim. Quanto tá saindo? É 27,2 por 50. Aí tem a oficial, que é 79. Ah, sim. E se alguém vier falar o nome do canal, trabalhar com alguma promoção ou não? Hum, não sei, cara. Ah, não? Não, tá bom. A pessoa vem aqui e vem pra passar, tem que gastar um pouquinho, né? É, lógico. É, tá certo. E a do Coringão? Coringão. Aqui ó. É o mesmo preço? O mesmo preço. Ah, sim. Qual que é a de São Paulo aí? Essa aqui? Corinthians, de São Paulo aqui também, ó. Ah. Aqui a semana inteira tá aberto? Semana inteira. Que hora que abre aqui? Das oito e meia às sete. Aqueles bichinhos pelo cinema, tá R$ 24,00 cada um? R$ 24,00. Ah. Você tem usado, né? Longe? Tem. Dá licença aí. Cartão. Então, você que pediu a toalha aí, ó. Não vou lembrar do seu nome agora. R$ 24,00. R$ 24,00. Promoção, toalha, banho, camisa. R$ 22,00 cada e R$ 2,00 por 40,00. Compensa. Tem o número dela atrás, ó. Ah. Aqui ó, pessoal. Isso não vai embaçar. Ó, não vou nem falar. Tá bem nítido, ó. Só pra travar o vídeo aí. Irmão, obrigado pela atenção. De nada. Postar essa semana durante o... Que é bastante vídeo, né? Tem vídeo que demora um pouquinho, mas sai. Obrigadão, viu? Valeu. Valeu. Falou.